Aí Ronaldo, sai e deixa essa paradinha que é pro Lindão um presentinho pra ele, velho? Que essa vai retumbar tudo É agora, Lindão! Lindão, lança pra as donas escutar o que elas querem ouvir Lindão, lança pra as donas escutar o que elas querem ouvir Agora aguenta, foguenta, então vai e senta, 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 senta Agora aguenta, foguenta, então vai e senta, 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 senta Me sente, eu quero te sentir mulher, me sente, eu quero te sentir coração Me sente, eu quero te sentir mulher, me sente, me sente, me sente e vem de novo Agora aguenta, foguenta, então vai e senta, senta, senta Lindão, lança pra as donas escutar o que elas querem ouvir Lindão, lança pra as donas escutar o que elas querem ouvir Lindão, lança pra as donas escutar o que elas querem ouvir Agora aguenta, foguenta, então vai e senta, 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 senta Me sente, eu quero te sentir mulher Me sente, eu quero te sentir coração Me sente, eu quero te sentir mulher Me sente, me sente, me sente E vem de novo, agora aguenta, foguenta Então vai, senta, senta Eita porra, senta, senta Agora aguenta, foguenta Então vai, senta, senta Eita porra, senta, senta Ai, toma muito foda, mano, tem que lembrar ela Foi assim que só para de caô E é assim que vai sair outra É agora, Lidão